Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Bike no Topo, eu sou Gabriel Ferreira e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum conteúdo aí do mundo da bike, do mundo do ciclismo em geral. E pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar falando aí sobre os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Calma, 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 eu sei, 2020 pode estar parecendo maluco, mas é. Como não teve os Jogos Olímpicos no ano passado devido à pandemia e algumas outras coisas que aconteceram, vai ser agora em 2021, mas é referente ao ano de 2020. E na categoria Mountain Bike, o Brasil conquistou três vagas, duas vagas no masculino e uma vaga para o feminino. No masculino tivemos aí o Henrique Avancini ocupando a primeira vaga e o Luiz Cocuzzi. Ficou uma disputa aí para ver quem ia ocupar a segunda vaga. O Avancini praticamente todo mundo já sabia que ele estava classificado. A segunda vaga estava sendo disputada aí pelo Cocuzzi e o Guilherme Miller, que é da Henrique Avancini, do time lá que o Avancini é dono, diretor, sei lá, alguma coisa do tipo. E teve as disputas aí na Copa do Mundo, a Copa do Mundo ainda não acabou, foram algumas etapas. E nessas etapas foi decidido quem ia ocupar a segunda vaga, que no caso foi o Luiz Cocuzzi aí. E no feminino, quem conseguiu a única vaga do feminino, o Brasil só conseguiu uma vaga, como eu já tinha citado, foi a Jaqueline Mourão, ela que já vem pela sétima vez disputando os Jogos Olímpicos. Claro, não só no mountain bike. No mountain bike, se eu não me engano, já é o terceiro jogo olímpico dela aí, com 45 anos de idade. Então no mountain bike é a terceira vez que ela está disputando aí para participar dos Jogos Olímpicos e conseguiu essa vaga e vai lá disputar em Tóquio 2020. E como eu falei, a Jaqueline Mourão tem 45 anos, vai disputar pela terceira vez aí os Jogos Olímpicos na modalidade mountain bike, porque ela é a sétima vez, ela fez sete vezes, já participou dos Jogos Olímpicos, mas foi em modalidades de inverno, esqui, alguma coisa do tipo assim. Henrique Avancini está com 32 anos, é a segunda participação dele nos Jogos Olímpicos. Esperamos que ele tenha bons resultados aí para representar o nosso Brasil. E Cocuzzi, com 27 anos, é a primeira vez que vai estar participando dos Jogos Olímpicos. Então é isso aí, Cocuzzi, parabéns por essa conquista e vamos para cima representar o nosso Brasil. E recordando um pouco aqui dos Jogos Olímpicos 2016, o Henrique Avancini ficou na 23ª colocação e eu acredito que agora, nesse ano, em Tóquio 2020, ele vai ter uma posição aí bem melhor, até porque ele está bem mais forte do que 2016. Tanto é que no ano passado, em 2020 aí, ele estava no ranking, no top 1. Esse ano está sendo disputado novamente para ver quem vai ficar no top 1 aí. Então ele é um dos fortes candidatos aí para competir com essas feras. E em 2016, se eu não me engano, quem ganhou, acho que foi o Nino Schurter. Nino Schurter, não sei, não tenho certeza. Mas eu depois vou dar uma olhada e posso trazer mais coisas aqui para vocês. Já a melhor colocação da Jaqueline Mourão, eu acho que foi nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, que ela ficou em 18ª colocação entre as atletas lá. Já o Cocuzi, como eu falei, é a primeira vez que ele vai participar. Então vamos ver aí como que o Cocuzi vai se sair nos Jogos Olímpicos. Mas eu estou torcendo para todos eles. Eu torço para o Brasil. Tem candidatos muito fortes aí, principalmente os atletas da Suíça, são muito fortes. O Nino Schurter também é de lá, a Matias Flukigan. E os franceses também estão botando para quebrar. O Jordan Sarro, eu acho que ele é da França, se não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. E ele foi campeão mundial aí. E, inclusive, pessoal, teve um evento teste lá na pista de Tóquio, acho que foi em 2019. Me corrijam se eu estiver errado, em que o Nino Schurter ganhou desse evento teste lá da pista que eles fizeram. Nino Schurter, aí Vitor Koretsky, Luca Brador, Jordan Sarro e, quinto, Henrique Avancini. No feminino, não teve, eu acho que, participação do Brasil, mas acho que quem ganhou lá foi a Yolanda Neff, eu acho que ela era da Suíça. E essas informações eu peguei no site, vou deixar a fonte aqui embaixo. E se eu estiver errado alguma coisa, vocês me corriam aí. Está tranquilo, aqui é o canal da galera para a gente bater um papo mesmo. E, inclusive, o Henrique Avancini falou, se eu não me engano, acho que foi no Instagram dele, que foi o lugar que ele foi mais longe da casa dele, lá do Rio de Janeiro, foi o Japão. E foi onde ele encontrou, de todas as competições que ele fez aí afora do Brasil, um clima mais parecido com Petrópolis, que é o lugar que ele mora. Então, espero que continue sendo aí esse clima parecido e que o brasileiro consiga ter um ótimo resultado representando o nosso Brasil. E, pessoal, até o momento que eu estou gravando este vídeo, os Jogos Olímpicos são marcados do dia 23 de julho até o dia 8 de agosto. Essas foram as informações que eu peguei na minha fonte e qualquer alteração eu trago para vocês, ou vocês mesmos podem colocar nos comentários. E eu quero que você deixe um comentário aqui dizendo o que você achou, qual o seu palpite para os Jogos Olímpicos, independente se o atleta seja brasileiro ou não, no mountain bike. Beleza, galera? Foi um prazer trazer essa notícia para vocês aí, falar um pouco dos brasileiros. E tamo junto, galera. Valeu, um abraço. Bike no topo, se inscreve aqui embaixo.